Longe daqui, quem sabe o mais perfeito lugar Lugar, eu conheci o que só tinha ouvido falar Me deu vontade de escrever, preciso tanto te dizer Meu segredo em papel, que saudade de você Vai fazer tão bem pra mim Quando eu te contar que o meu coração é só seu Diz que vem me acalmar Confortar meu coração Que já vai chegar pra me completar Que não é difícil gostar Enquanto eu não puder te ver Vou escrever que falta faz você Longe daqui, quem sabe o mais perfeito lugar Lugar, eu conheci o que só tinha ouvido falar Me deu vontade de escrever, preciso tanto te dizer Meu segredo em papel, que saudade de você Vai fazer tão bem pra mim Quando eu te contar que o meu coração É só seu É só seu Diz que vem me acalmar Confortar meu coração Que já vai chegar pra me completar Que não é difícil gostar Que saudade de você Que saudade de você Vai fazer tão bem pra mim Vai fazer tão bem pra mim Quando eu te contar que o meu coração é só seu É só seu É só seu Diz que vem me acalmar Confortar meu coração Que já vai chegar pra me completar Que não é difícil gostar Enquanto eu não puder te ver Vou escrever Que falta faz você